Eu disse sim pra você Foi no primeiro olhar Eu disse sim pra nós dois Até o fim Eu disse sim, vou dividir Os meus momentos com você Eu disse sim, vou estar aqui Quando você precisar Dias de sol, dias de chuva De ventania ou calmaria Eu disse sim, quero viver A minha vida inteira com você Eu disse sim, eu disse sim, vou dividir